Vou segurar, vou segurar aqui ó Ah não, aí é perigoso, porque aí é perigoso Eu falei que é perigoso, mulher, me ouve E aí galera, beleza? Aqui é o Ordemir, eu sou o Papai do Vídeo Falvaz E hoje é o seguinte, a gente tá aqui pra não ganhar, né esquadrão? Exatamente A gente vai fazer o que a gente é bom, não ganhar A gente vai segurar, vai juntar nós quatro na linha final e segurar a galera Então a gente tem que chegar primeiro Não, obviamente, tem que chegar primeiro, então vamos chegar perto da linha dos lados, tá galera? Exatamente Juntar aqui, eu tô de ninja, porque eles noçaram A mão tá com a gente preta ali atrás A gente tá aqui, galera, pra gente fazer o que ainda é bom, não ganhar em nada Atrapalhar Exatamente Opa, galera voa aí Meu Deus, cala lá frente, velho Eu já tô indo já Tô chegando também, alguém caiu aqui do meu lado, hoje é Nilce Ei, Nilce foi lançado, eu fui lançado também Eu tô sendo lançado aqui, velho Caraca, tô indo Meu Deus do céu, velho Mãe, eu acho que vocês vão ter que me segurar, que eu tô muito atrás Bora, mãe, puxa, puxa Passei pelo meio, não Tô pelo lado, tô pelo lado, tô pelo lado, tô pelo lado Bora, galera, bora, galera, você não pode chegar lá Ah, eu caí Amor, eu vou pela direita, tá? Eu tô chegando, tô chegando lá na frente Amanda já chegou Cheguei Ok, vamos logo, pra gente não passar vergonha Tô indo Vai passar não Amanda não passará Bora, galera, eu vou montar o esquadrão lá na frente, hein Ô, já sei Vamos segurar onde tá esse negócio aqui, velho Antes do pulo? Antes do pulo, eu caí, velho Antes do pulo, antes do pulo, antes do pulo, acho que é melhor Eu tô fazendo aqui Vão a mania Ah, mano, porque você é muito habilidosa Ah, eu caí de novo Meu Deus Cheguei, cheguei com a mania Cheguei Bora, falta aí a mão, falta aí a mão Cheguei Ô, galera, vamos passar de fase, vai dar pra gente passar Passa de fase, passa de fase Passa, passa aí, passa aí Não, não, dá tempo Eu passei Ô, Mun, a gente ficou Só passou eu e a mão Só passou eu e a mão Ó, a esquadrão Quinta, quinta, quinta Mesmo esquema, pessoal Não tem erro agora, hein Let's go Mesmo mapa Mesmo esquema Vamos segurar, vamos tentar ser os últimos quadros a passar, tá bom? Vejam bons agora Ah, eu tô em primeiro Eu aqui, jovem Traz, eu tô atrás da base, tá atrás da base Pô, você tem um cara com esquina de padrão, que da hora Marilossaru Eita, fudeu Já começou Ai, eu caí, velho Tá aqui com a base, tá aqui com a base Vocês, tô com vocês Oi, mandinha Ai, me solta É outra pessoa, não sei ou não Ai, vamos jogar Meu Deus, afaz Se jogaram, velho Cara, o esquema aqui é ir pelo cantinho, velho Faz uma flexão aqui, fácil Pux-up aqui Passei, 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 passei 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 Deu um latido aqui Oi, irmão Oi, irmão Passei do jeito mais difícil Tô lá na frente, tô lá na frente Tô vendo tu, gente Eita, caiu aí Ai não, cai não Tô só indo Oi, irmão Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda, safe, safe Safe, 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 safe Jogado lá embaixo, velho Tô lá do G Vai, G Cara, a cara ali Ah, tudo boa, tudo boa Impressionante que o meu amor Tem a mesma habilidade, né Exato A gente só cai mesmo Cuidado, não pula agora Ai Passei, galera Bora segurar agora Já tô aqui, já Cadê o pessoal? Chegando, hein Pessoal Tô esperando vocês Chegando, chegando Ai, pessoal Me fez Ah, eu caí Eu fui zoar Eu caí Ai, meu Deus O cara saiu Eu caí Eu caí Sou teu time, jumenta Passei, tô aqui Mano, o cara chegou voando em mim Qualquer uma, mano Eu vou segurar o boxeador aqui Chegando, chegando Cheguei Caraca, eu não vou passar por causa da mão Que eu vou muito culpar ela Vem cá, eu te seguro Vem cá, eu te seguro Eu Não vou passar Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura o boxeador Ele tá pra luta também Ele tá com a gente 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 É melhor a gente passar Passa, 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 passa Ai, meu Deus, velho Lembra, ele tem que ser os últimos Mas passar, viu, galera É, faltar um ainda Alçar um case segurando O negócio bateu em mim Eu voei, velho Tá indo bem, pessoal Tá indo bem, tamo bem Queria ocupar aquele case Pela falta de eliminar Olha, foi engraçado Foi engraçado Próxima fase Por favor, não seja nada de ovo De equipe, Leandro Não gosto da minha equipe É brabo Particularmente eu não gosto da minha equipe Aê Nossa, que difícil Olha, seguinte Sabia que tem umas dicas Pra passar desse papo aqui? Quais? Ah, velho Não quero explicar as dicas Porque se vocês pudessem Começava a morrer Pra aprender Eu vou dar dicas pra vocês Não, vou dar não Vou fazer o meu Porque eu nunca deixei as dicas todas Oi, João Tá na frente Tá do meu lado, ó Oi É, um case me segura Nossa, o cara esclarece do lado Porque todo mundo vai se matar agora Se experimenta, entendeu? Você quer fazer a mesma coisa que eu, né, João? Sim Eu consegui Eu fiz Ah, impressionantemente Alguém me empurrou! João? Tô subindo João? Tô subindo as bolas aqui Alguém empurrou, velho Um case morreu Não, tá vivo? Morri, velho Eu tô viva Eu vou te honrar, amigo Me empurraram ali, velho Isso é um case, velho Meu Meu Eu tô tentando Tá levando agora É agora, é agora Vai, vai Meu Cai do servidor Meu João? Tá tudo bem? Eu caí também do servidor Amor, eu caí do servidor Mas tô testindo ainda Como é que faz isso aqui? Tá me assistindo? Como é que pode? Não sei Eu tô aqui, tá ligado? Tô só vendo tua habilidade Eita Eita Eu vou matar alguém Em sua honra, João Ok? Em sua homenagem Eu matarei esse pombo É um dinossauro Você tem um pombo, velho Em sua homenagem, João É, irmão Acho que não vai dar certo, não Tá vendo? Não tá vendo? Tô vendo Mas tem uma terra de erros gigantes Meu, ok Vamos pro logo Agora Não aguento mais se girar Mesmo mapa, velho Não, o primeiro mapa é sempre girar, gira Ou da balança É, então tem um ou outro Não, nossa balança é melhor, hein Não acho Não, nossa balança é o pior mapa, velho É, balança das vezes fica inclinado de um lado Você nunca mais passa Pô, porque todo mundo tá travado pra mim E aí, porque eu fui jogar lá pra frente Às vezes eu gosto de ser jogada Me ajuda bastante, ó Ó, ó Cheguei Você me errou Eu vi Eu tava do seu lado Meu Deus, eu passei por cima Eu passei por cima Onde é que eu tô? Joga pra mim Eu tô preso Eu passei por cima Aqui, eu me paro de travar um pouco Ai, eu passei por cima também Ai Caraca, esse gigante é horrível Eu tô muito atrás, velho É, eu ganhei também Acabei de ganhar Eu ganhei o quê? Uma conquista Eu tô muito atrás Se tem uma pessoa que tá atrás, sou eu Tá atrás de outro Vai, João Tô lá na frente João caindo Cheguei no final Também, tu vai dar muquês aqui Uh Olha, eu peguei Eu emocionei, emocionei Prepara, muquês Segura a galera, muquês Vou segurar, vou segurar aqui, ó Ah, não É perigoso, é perigoso Eu falei que é perigoso, mulher Me ouve Eu segurei a Amanda Chegando Vem, muu Meu Deus Segura aqui, segura aqui A latinha Bora, segura Bora, esquadrão, segura Eu tô caro, eu tô caro Pera que eu tô caro Pessoal, eu acho que é bom ele passar Peguei a vara Peguei a vara Peraí, fala a barreirinha Fala a barreirinha Passa Passa, passa, passa Falta nove ainda Bora, moito aqui Lá vem, genilso Segura a mão, segura a mão Segura o lobo, segura o lobo Passa, passa, passa Genilso, passa Meu Deus Meu Deus Esse foi o último Cipá, tá ligado Eu estou seguindo A risca O cara foi o último Tá ligado Meu amigo O cara parece que foi fazer Enem, tá ligado Meu Deus Vamos lá Próxima rodada Tá Ai, ai Pega Pega, pega Meu amigo Meu time não é bom Ok, galera Team, equipe Vamos lá Viva a confiança, né Não, não Confio no minha equipe aqui Minha equipe é a melhor, viu, galera Tudo bem, amigo Azul Eu posso chamar Verde? Boa Nem mudei de cor Tô com o lado Tô com o lado Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui 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 Peguei o cara de costas O cara tá de costas Ele vacilou Peguei nele Tem um azul Safado Acontece, mas acontece É o jogo Ai, cara, vermelho Arrou minha cauda Meu Deus Protege a mandinha Ai, roubou minha cauda Vermelha Sai, quem que tá aqui É o genisso, velho Quem é esse azul? Eu não ganhei Não peguei a cauda Peguei Meu Deus Cuidado, cuidado Acorda aqui, a vermelha Pega a cauda Ai, peguei a cauda Meu time pegou minha cauda Estou misturando, velho Caraca Eu não gosto do amarelo Não gosto do amarelo Amarelo roubou minha cauda Não gosto nem do time, Guilherme Peguei o amarelo Peguei o amarelo Peguei o amarelo Peguei o amarelo Um minuto, galera Vamos, vamos, vamos Proteger a cauda aí Tô rabudo Tô rabudo Que? Temos com oito cauda, velho Sete Tem uma galera Atrás do João, velho O João Ai, perdeu minha cauda E o time do verde Que roubou minha cauda Meu time Peguei Ah, mas é bom Ele mostra que tem capacidade Cuidado da cauda Meu time boicota Não, mas ele mostra Que você tem que ter capacidade Cuidado da cauda, entendeu Se ele roubou de você Ele mostra que você não tem capacidade Cuidado da cauda Não vou desse dependerante aqui, não Vou segurar ele Cara, eu tô com a cauda fugindo aqui Peguei Peguei A mãe tá sofrendo aí mesmo A mãe não tem um rabo Ai, meu Deus Meu rabo Peguei de volta Peguei Travou Ih, mandei o cara atrás de mim Ih, meu jogo travou A mãe já era, a mãe já era Acho que eu caí A mãe tem que sair Sai com um rabo ao menos Tamo lá, tamo lá Dez segundos, dez segundos Ai, o cara Meu rabinho Meu rabinho Vou proteger Vou proteger Pra ficar no jogo Ai, meu Deus Roubou o amarelo Peguei o meu Ganhamos Amarelo, amarelo Passamos, passamos A mãe não foi desconectada Meu Deus Foi lindo Agora a mãe não foi eliminada Galena Eu fiz o meu melhor Tudo bem, mandinha Ah, é isso aí, né Mas a mãe também é muito bom É muito bom, falei, tá? Muito bom Bora, time Agora eu acho que não é mais time Vamos Amarelo Amarelo, amarelo sozinha Eu fui eliminada Assiste eu, velho Tá no vídeo, velho Caramba, mãe Me expulsa do vídeo Tá expulsa do vídeo? Primeira pessoa que eu expulsa do vídeo Galera, você se inscreve aí nesse canal Cala a boca Cala a boca Me ajuda nisso aqui, galera Que eu sou ruim nisso aqui Eu esqueço, tá? Nossa, eu nunca joguei esse Que triste Que dói É por isso que não jogou O jogo carrega Próxima rodada, galera Vamos lá Dá pra segurar Dá pra segurar Olha, é É verdade Aqui é Eu vou segurar alguém Uva e bagulhinho Ah, eu vou segurar alguém Não me serve, hein Tá me olhando de olho? É uva ou manga Esse é o negócio É uva É manga Segura, segura, segura Eu tô errado Cara, eu pensei que eu tava errado Foi quase o quê, mano? Eu ia estar certo, eu ia estar errado Melancia, laranja Justamente Banana 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 Banana, melancia Maçã, laranja Laranja na minha esquerda Eu tô em melancia, eu tô em melancia O pomba tá na melancia Laranja É direito, é direito, é direito, é direito Derruba alguém Derruba alguém Ok, lá, aqui Manga Manga, laranja Laranja, manga Cereja, banana meio direito Manga, cereja Manga, eu tô em manga É aqui, isso é maçã, João Eu tô em manga, eu tô em manga Eu chamo de manga, eu chamo de manga É manga, é manga É manga, é manga É manga, velho Manga, manga Nem maçã tem ali Opa Eram dois só, velho Eu derrubei um, oxi, só dois Maldado, hein Cara, por que teve essa fase então, velho? Desculpa, derrubar dois Oxi, eu só derrubei um Foi de balanceamento O bloco, nossa Dá pra derrubar Não pode salvar a senhora Derrubar, derrubar O jogo, qual vai a selva? Dá pra derrubar É isso aí É o objetivo Sim Eu adoro Eu quero derrubar aquela lata de refrigerante Que ele é bom A gente foca nele, ó Bora, bora, bora Bora, bora ficar ele Caraca, bora então Qual das duas? Tem duas A verde, a verde Tem três caras Segura ela Segurei Tô segurando ela, João Meu Deus Você tá me segurando Quero ela, segura ela Ninguém quer segurar Segura, segura ela Ah Pro outro lado, pro outro lado Tô me segurando Ih, ferrou pra mim Já era Pra mim também Ai, sai vivo Não sei como Monquise morreu Segura aí, segura a lata Eu vi alguém morrendo Foi tu? A taiva é tu, João É, a mãe morreu Eu saí vivo Segura a lata Segura a lata Vou segurar a lata Nesse segurar a lata Tô segurando a morte aí Acho que não é Esse é o objetivo, menino É, é o objetivo, sim Então pronto, segure Eu vou segurar Agora isso é lata, mano Ele morreu Ah, não, tá aqui Caramba, não dá pra segurar a lata, velho Dá sim Não dá Eu sobrevive Eu vou segurar a lata, tá ligado? Mas, ué O objetivo não é Eu não tô achando a lata Mas eu morro Se eu fosse tratando a lata agora Calma aí, calma ele Pode, pode Quase, quase derrubei Cadê a lata ali, ó A lata tá derrubada, tá vendo? Tá não, menino Tá na tua esquerda, João Segurei ele Eu segurei ele Meu Eu caí E ele não morreu Meu irmão O João não tá seguindo João deu uma ideia pra gente Não tá seguindo a ideia Ô, meu Não, não vou explicar para o muquês, velho Porque o muquês não entende, entendeu? O muquês não entende O muquês não tem que ir Se ele fazer lugar comigo Aham Dá a ideia, mas não segue a ideia Eu, gente, sacrificando Sacrificou o que, menino? Tem momentos Tem momentos Tem momentos Pra segurar Ele morreu, tá vendo? Ele morreu Acabei de matar ele Pronto Ele tá vindo Tem dois, velho Mas era o verde Eu pensei que era o branco Como? Se a gente falou que era o verde Não lembro, esqueci Ai, meu Deus Você vai gritar, velho Vocês aí É óbvio Palmeiras torce pra mim, velho Agora Não Torce pra mim e vocês, velho Você se sacrificou pra nada Sacrificou por quê, velho? Ai, meu Deus Torce pra mim e vocês, velho Agora Agora A renda montanha Vai que a minha de vocês ganha Pela primeira vez Sei lá Ah, agora é assim, né? Antes? Não Vamos se matar Não, antes dava pra se matar e tal Mas agora, né? Ah, entendi Tô sempre pro amigo, né? Poxa, velho Espero que bug Caraca, velho Acho que eu gosto desse carro, velho Nossa Cara, se eu ganhar Eu vou fazer um vídeo Dizendo que a Mukase é a melhor YouTube do Brasil Calha a boca Caraca, velho É, não faz esse vídeo não Porque não tem como Tem umas duas boladas Seguidas Tome, tome Meu irmão, sou goleiro? Ah, o jogo acabou Tá merda aí O meu team também não fazia nada Não, pô Segura aí, pô Não, segura aí, pô Não, quanto vocês, velho Por favor, galera Espero que vocês tenham gostado Me gostou, like aí embaixo Que eu me empolgou no canal Meus amigos me odiaram É, óbvio Então é isso Valeu, beijos E até Muaiers Pô Se volta a volta Ganhar agora, hein?